Mateus capítulo 8 verso 26, eu quero trazer uma reflexão que certamente Deus vai falar ao seu coração nesse dia. Está em Mateus capítulo 8 verso 26, perguntou então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantou-se e repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. Jesus está dormindo, ele está cansado, exaurido, porque ele tinha feito uma missão e obviamente ele está cansado, esgotado, como vemos a perfeita humanidade de Jesus. Cansado, como o homem que estava agora recuperando suas forças, suas energias. E Jesus estava naquele barquinho ao qual se encontravam seus discípulos, estavam felizes comentando os testemunhos de milagres prodígios que Jesus tinha realizado. De repente vem no mar uma ventania, um mar revolto e os discípulos começam a ficar angustiados, ansiosos, mas eles confiavam no seu poder, no seu braço. Confiavam na sua convicção que se a ventania vem em paz, se a gente já é pescador, de gente já passou por tantas situações e isso aí tranquilo, nós vamos vencer. Mas de repente a situação fica desesperadora, que eles entram em pânico e perceberam que Jesus estava dormindo e despertam Jesus. Jesus, ó mestre, não te importas que nós estamos perecendo. E Jesus, imediatamente, olhando para aqueles homens, ele reprende aqueles homens dizendo, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que o Senhor quer falar conosco? Certamente se a palavra aplica para mim, para você, preste muita atenção que o Espírito de Deus quer falar o seu coração nesse dia. Muitas vezes nós nos damos por conta que a situação que nos advém nos deixa angustiados, aflitos, mas a nossa tendência natural é olhar para os problemas, olhar para as adversidades e começar a questionar. Puxa, a situação está difícil, o que nós vamos fazer? Meu querido, a solução é você clamar ao Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não confie no seu braço, não confie no seu intelecto, não confie nos amigos, porque nessa hora você clama e eles não se apresentam. Pelo contrário, você se depara que você está sozinho. Esse momento que você tem que confiar no Senhor. A Bíblia fala, bendito varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confia no Senhor. Talvez você está vivendo um momento de angústia, estamos chegando ao final do ano, final de 2014, e você diz, puxa Senhor, a situação está pior na área financeira, emocional, conjugal, a situação familiar de relacionamentos está tão conturbada, eu não sei o que fazer, e a situação vai piorando à medida que passa o tempo. Hoje o Senhor diz para você, não seja tímido. A timidez leva a gente a retroceder, leva a agir no braço, leva a olhar para o problema e não olhar para um Deus que não está dormindo, mas um Deus que está de braços abertos, pronto para te ajudar, pronto para levantar você e tirar dessa situação de marasmo, de derrota, de prostração. O Senhor diz para você, levanta a cabeça, não temas, o Senhor é contigo. A promessa é clara do Senhor, Mateus capítulo 28, verso 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não te abandonou, o Senhor está contigo, mas olhe para Jesus, tenha foco em Jesus e nas suas promessas. Pode seu pai e sua mãe te abandonar, todavia o Senhor jamais te abandonará. Você está na coxa das mãos do Senhor, olha para o problema e diga, problema, eu tenho um Deus que está além de você. Eu vou prevalecer, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Então se levante com a atitude de fé, com a atitude daquele que conhece a Deus, andará em vitória, em vitória, em força, em força, em glória, em glória, porque você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Estamos chegando ao final do ano e você está contabilizando só a derrota, mas olha para trás, veja quantas coisas boas Deus já fez. Saiba, Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra é poderoso para cumprir essa boa obra. E quando Jesus, ele expressa aquela palavra dura para aqueles discípulos, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque eles tinham autoridade de Jesus. Então se levante, exerça autoridade de Jesus. E quando Jesus deu a palavra de comando, vento acalma-te, mar acalma-te, e o mar obedeceu, o vento obedeceu, e aqueles discípulos disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Creia, o Senhor te deu a mesma autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, se o Senhor te deu autoridade para fazer as obras do Senhor e fazer obras maiores. Então levanta a cabeça, profetiza o milagre de Deus, profetiza diante da adversidade, diante da crise, faça a tua parte e deixa Deus ser Deus na tua vida e você vai ficar surpreso, porque o teu Deus fará proezas na tua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.